Vem você, vem aqui, não precisa, mas parte, o que quero, afinal, você sabe, é normal Sei que eu me entrego, eu nunca te renego, e você vem com essa historinha, meu bem Amor, estou sofrendo, fico te querendo, e a gente fica nesse vai e vem Porque tem que ser assim, o amor é pra chamar e não pra dividir A vida é passageira, baby, então não vamos continuar com essa besteira I can feel my heart, I need you so much I know you can change this time, tell me how I can show for you Because I need you I need you so much, so much I need you so much, much I need you so much, so much I need you so much, so much I need you so much Vem você, vem aqui, não precisa, mas parte O que quero, afinal, você sabe, é normal Sei que eu me entrego, eu nunca te renego, e você vem com essa historinha, meu bem Amor, estou sofrendo, fico te querendo, e a gente fica nesse vai e vem Porque tem que ser assim, o amor é pra chamar e não pra dividir A vida é passageira, baby, então não vamos continuar com essa besteira I can feel my heart, I need you so much I know you can change this time Tell me how I can show for you I need you so much, so much I need you 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 so much